Prazer em estar aqui, eu faço parte do projeto Arte e Cultura Livre na minha região e a gente dá assistência com leitura a crianças e adolescentes. Ainda não, é um projeto novo e tal, e tá crescendo. E pensando muitas coisas sobre o projeto, eu fiz um poema sobre o tempo, porque a gente começa certas coisas e tudo tem um percurso, tem um tempo e às vezes a gente quer tudo muito rápido. Então eu venho nas apresentações, por exemplo, é tempo de poetizar, por exemplo, aí eu falo assim, pô, eu gosto de poesia e tal, e aí eu falo assim, vou recitar uma coisa. Então esse poema é meio filosófico, né? Então o nome dele é o Cosmo e o Universo. Então fica assim, o Cosmo e o Universo. O Cosmo e o Universo dentro de você, como pode ser e não ser ao mesmo tempo? Se não tem você, é o mesmo tempo, o que diz o tempo. O que diz o tempo? Porque o tempo não existe e ao mesmo tempo eu quero o tempo. E o que é o tempo? É o tempo de ter você. É isso. Obrigado. E aí